Essa história surgiu no final de semana e eu desacreditei, porque não é a primeira vez que o Palmeiras tenta a contratação, ou pelo menos tenta em tempo. Você desacreditou, só para entender, até para você se recuperar um pouco dessa falha no início, você desacreditou que o Alexandre Mato estivesse interessado em contratar alguém? Não, não, eu desacreditei na possibilidade de o Vasco querer negociar o Luan, negociar com o Eurico Miranda é sempre muito difícil, você tentar lembrar o último jogador que o Vasco vendeu, jogador grande que ele vendeu para o mercado interno, foi o Dedé, desde então mais ninguém. E o Didi? É melhor não falar, né? Não pegou muito bem da última vez. Deixa para lá. Voltando ao caso do Luan e Palmeiras. O Palmeiras tem interesse no Luan desde a temporada passada, na oportunidade o Vasco nem quis abrir negociação. E aí, vindo para o programa, diante das especulações, eu telefonei para um dirigente do Palmeiras e ele confirmou que, de fato, o Palmeiras está atrás de um zagueiro no mercado e que o nome que mais agrada é o do Luan, pensando para o presente e para o futuro. E aí o dirigente palmeirense explicava o porquê da busca por um zagueiro. Ele lembrou que o Mina é constantemente convocado, que o Vitor Hugo já teve proposta recusada e a qualquer momento pode pintar uma outra proposta e ele acabar sendo liberado. O Thiago Martins passou por um processo cirúrgico, só volta no segundo semestre. O Edu Dracena já tem 36 anos de idade, está caminhando para a reta final da carreira. E, de fato, o Luan interessa ao Palmeiras, de fato, existe uma negociação. Os detalhes da negociação não foram revelados. Se sabe que o Luan custa, na média, dos grandes zagueiros. Algo em torno de 10 milhões de reais, o Palmeiras topa, com a ajuda da patrocinadora, bancar essa parte e algo que pode fazer com que o negócio ande. O Palmeiras está disposto a colocar jogadores na negociação. A gente sabe da dificuldade financeira do Vasco e da necessidade do Vasco em reforçar o elenco. É um elenco enxuta, é um elenco pequeno. E o Palmeiras tem muito jogador que não vem sendo utilizado. Por exemplo, o Johan faz a estreia dele com a camisa do Palmeiras somente amanhã, num jogo em que o Palmeiras vai ter muitas reservas. O Vinícius Silvestre, goleiro, da mesma maneira. O Eric, o Rafael Marques, o Alexandro, têm sido pouco aproveitados. Então, você pode usar esses caras como moeda de troca. Ah, o Rafael Marques, pô. Você pode usar esses caras como moeda de troca. Certamente seriam muito úteis. Por exemplo, Eric e o Rafael Marques não jogam no Vasco? Jogam. E você ainda oferece um dinheiro para fazer com que o negócio... Marouca.